Boa noite! Boa noite! Vamos entrando, vamos falar de dinheiro. Professor, dinheiro, dinheiro. Ganhar dinheiro. A gente estuda, boa noite, Thales. A gente estuda pra isso mesmo, melhor título, exatamente. Não tem conversa atravessada, não é dinheiro. E por que dinheiro? A segunda fase é logo ali, exatamente. E por que dinheiro? Porque, aliás, essa pergunta é retórica, porque dinheiro é até estúpido. A gente trabalha exatamente pra isso. Boa noite, Alcides. Qual é a lógica? Qual é a ideia que a gente tem aqui em relação a isso? Quando, na advocacia, de um modo geral, a gente tem uma pluralidade de nichos. E aqui a gente tá falando... YouTube não, só aqui mesmo, tá, Dani? Nós temos uma pluralidade de nichos, nós temos aqui... Trocentas oportunidades pra poder... Não só começar, como escalar. A questão é, quais são as oportunidades? Qual é a ideia de oportunidade, na verdade? Como é que você faz pra poder conseguir um faturamento recorrente? Conseguir clientes através de algum tipo de especialização? Ou clientes através de uma advocacia em que você possa oferecer resultado, mostrar resultado, convencer as pessoas, aumentar a demanda e ganhar em escala. E a ideia é exatamente essa, né? Você conseguir escalar com a sua advocacia através de demandas em que você pode funcionar, às vezes, até no piloto automático. Como assim, piloto automático? Imagina que o que se chama na advocacia de produto jurídico. O que é um produto jurídico? Produto jurídico é um tipo de ação específica em que você tem no mapa do fluxo daquela ação no judiciário, seja fazendo acordo ou seja no contencioso, você tem, então, um fluxo, você tem esse fluxo montado na sua mão, escalar, exatamente. Você tem um fluxo montado na sua mão, você tem os pedidos, as petições, você tem tudo aquilo já pré-ajustado, e aí você, quando vem um cliente daquele segmento, você apresenta para ele o quê? A solução e você encaminha aquilo. Você pode trabalhar vários clientes. O grande lance é quais são esses segmentos, quais são esses nichos, como você identificar um nicho que está dando retorno, que é essa grande coisa. Você se prepara para aquele nicho, e quando eu falo nicho, eu não estou falando aqui, ó, vamos seguir na área do direito civil, por exemplo, uma coisa bem específica, bem delimitada. Não, a ideia não é essa, não. Vamos, nesse ponto específico aqui, trabalhar para que você, nesse ponto específico, seja visto como solução para o problema de centenas de pessoas na sua localidade, milhares de pessoas na sua localidade. Professor, estou precisando do link para adquirir o curso 2ª Fase Penal, livro do professor Giovanni, Fase 2ª Fase 8ª vez. Geone Gomes, manda mensagem no inbox aqui, assim que terminar, eu mando para você o link, beleza? Então, essa é a pergunta. São segmentos específicos em que você pode construir a sua reputação, você pode construir a sua imagem e trabalhar, 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 trabalhar. Precisa ser um gênio da área, precisa ser, né, um cara com uma formação extremamente densa para conseguir isso? A resposta é não. A resposta é, monta o teu produto, faz o teu marketing em cima daquele segmento e toca a ficha. Ou seja, é uma solução rápida. Boa noite, Rive. Uma solução rápida, uma solução rápida que eu falo aqui é de semanas mesmo. Claro, semanas para começar, um pouquinho mais de tempo para você consolidar e você ir alavancando as vendas. Por exemplo, a gente tem aqui, para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se o Giovanni está aqui. Não tem pedido. Está aqui. As áreas que são extremamente interessantes, que são mapeadas, tem... Ah, não consegui entrar. Tem um... Oi, Cris. Tem um volume de demanda muito grande, um volume de demanda muito grande, para solução de situações específicas. Por exemplo, nós temos aqui, ó, recusa de atendimento de plano de saúde. Área médica, recusa de atendimento de plano de saúde. Pare para pensar. Qual é o volume? Qual é o volume de recusa de atendimento em plano de saúde? Cirurgias. Cirurgias mais complexas. Cirurgias estéticas. Vocês querem ver, por exemplo, uma questão muito interessante? Cirurgia bariátrica, por exemplo. Cirurgia para retirada de pele, de pessoas que passam bariátrica, que perdem muito peso, a pele fica flástica. Recusa de atendimento em plano de saúde. Existe uma demanda imensa nesse segmento. Então, é um nicho. Veja, é uma coisa muito específica, é um tipo de ação muito específico, que você pode montar, você pode preparar... Você pode preparar ali o seu produto jurídico, por assim dizer, né? Toda aquela lógica, quais são as competências, quais são os argumentos, o atendimento, tudo mais, e você construir esse tipo de atendimento. Esse curso junto, por exemplo, reajuste abusivo de plano de saúde. É um outro segmento. Para para pensar quantas pessoas têm plano de saúde. Para para pensar. Aqui é matemática. É mera matemática. Quantas pessoas têm dificuldades com atendimento dos planos de saúde, reajustes abusivos. Você pode ter uma solução específica para isso. E a demanda é altíssima. A beleza disso é o fato da demanda ser alta. Eu ia falar a beleza... Não, o professor está precisando... Eu ia falar a beleza do drama dos outros. Mas, enfim, o advogado vive do drama dos outros, né? Mas é exatamente isso. O advogado vive do contencioso, vive da briga, por assim dizer. Deixa eu ver se o Giovanni está aqui. Não, sai. Você vive da briga. Então, história interessante. Por que eu estou falando nisso? Porque o Jus 21 criou uma sequência de cursos voltados para a prática profissional, mas é aquela coisa verticalizada mesmo. Curso de prática tributária. Quais são as ações tributárias? Não. Curso de prática penal. Não. É abrangente demais. O objetivo é você estabelecer um ataque verticalizado num segmento específico que você vai ter o quê? O faturamento. É um produto que você está adquirindo, na realidade, para você construir o quê? Sucesso. Vitórias naquele tipo de segmento. Você começar nas redes sociais, construir a sua reputação. Você pode começar a falar a respeito. Você pode começar a apresentar aqui. E conseguir resultado. Parar para olhar aqui. Vamos olhar no site do Jus 21. Essa realidade. Olha aqui. Nós temos esse curso de prática, da professora Marília Carvalheira, estratégias jurídicas contra recuso de atendimento e plano de saúde. É muito específico. É muito nichado. E é exatamente por isso que funciona. Porque aqui, e o que eu vou falar agora, vocês têm que botar na cabeça, martelar a ferro e fogo. Olha o que eu vou falar. Esse tipo de curso, esse tipo de abordagem, ela vai direto na dor do cliente. Aquele mercado. Por isso que eu estava falando de dinheiro. O que é que o cliente quer? Ele quer solução para aquele sofrimento específico. Você tem uma solução para aquele sofrimento específico. Você vai na dor da pessoa. Preciso de uma cirurgia. Preciso de uma cirurgia de qualquer natureza. Importante. Ou só estética. Você tem a solução para aquela dor. Para aquele sofrimento. Então você tem o sofrimento. Vamos chamar, não é nem curso, é o sofrimento mesmo. Você tem o sofrimento. Recursa de atendimento no plano de saúde. A pluralidade de motivos que levam uma pessoa a ter um recurso no plano de saúde. Você vai ter a solução com esse curso de prática. Você tem revertendo o reajuste abusivo em planos de saúde. Isso aqui acontece todo santo dia com um monte de gente. Plano de saúde é caro. Os atendimentos, em regra, não são bons, mas as pessoas precisam. Então, houve um reajuste abusivo. Como é que lida com isso? Se você for trabalhar na parte da pessoa... Esse aqui, então, prática previdenciária, extremamente interessante. Por que previdenciário interessante? O direito previdenciário ele é o grande disparado. Disparado. O grande carro-chefe da advocacia no Brasil. O direito previdenciário sustenta até cidades. Você tem ali, você tem público, ele sustenta cidades, ele é homogêneo. As pessoas precisam da esfera previdenciária. É um universo... repleto de clientes. E você tem ações específicas para isso. Você tem o seu produto jurídico específico para isso. É extremamente interessante. Pega a visão. Benefícios previdenciários para trabalhadores rurais. Quem mora no interior ergue as mãos ao céu para esse tipo de trabalho. Tem demais. Aposentadoria do professor no INSS. tem. O que é um absurdo isso aqui. Pensão por morte no INSS. Você pode até conseguir um cliente na pensão por morte e ainda faz um inventário de lambuja. Por quê? Porque atraiu. O difícil é o cliente. Não é, cara. Bom, eu acho assim, você tocou num ponto que é extremamente interessante a gente ressaltar aqui. O difícil é o cliente. a pergunta é você vai atrás do cliente antes ou depois da solução? Esse é o primeiro ponto. Eu sempre falo, até quando eu justifico, quando a pessoa vai fazer uma pós-graduação, eu sempre falo que quando a pessoa senta com você com um problema, você tem que encantar a pessoa. Você tem que resolver o problema dela. Você tem que ser capaz na sua argumentação de gerar um encanto na pessoa. A pessoa sentir confiança em você e buscar a solução com você. Agora, se você nichar ou tiver, exatamente, a doutora Samara Tamaral está aqui. Se você nichar, aliás, será que a doutora consegue entrar ao vivo aqui? Só para a gente puxar uma ideia. Cadê a doutora Samara? Vou trocar a ideia rapidinho. Não aparece aqui. Cara, esse negócio de chat aqui é muito ruim. Está doido. E não aparece todo mundo, não. Bom, você consegue nichar? Você tem a solução? Você tem a solução. A partir daí, você começa a batear mercado. A partir daí, você começa a estabelecer o quê? Projeção de imagem. Difícil o cliente é se você não tem uma solução, se você não tem uma ideia do mercado, ele é difícil. O robô do INSS está referido em massa. Processos bons com todos os requisitos. Olha aí, diz o do Leandro. E a gente sabe que o volume de demanda ele é extremamente considerável. Especialmente na esfera previdenciária. E aqui, nesses cursos, aliás, só ressaltando, os cursos estão com 40% de desconto. Esse tipo de curso, extremamente interessante. Vocês querem ver um outro universo com a demanda? Uma demanda, assim, brutal. Isso aqui, isso aqui eu não consigo nem, na verdade, dimensionar o tamanho. Porque o tamanho é muito grande. Perícia digital, proteção e recuperação de dados. cara, quem tem um computador, quem tem um celular, é cliente. Quem tem um computador, quem tem um celular, é cliente. E dá merda todo dia. Professor, se a advocacia está tão boa assim, por que você não advoga ao invés de me der curso? Eu vou até tirar o comentário que essa eu vou responder. Porque eu sou referência no que eu faço. Mercado é uma extensão muito grande de muitas possibilidades. Quando eu comecei com o mercado da OAB, eu fui o pioneiro. Trazcei estratégias, eu fiz a prova sete vezes, eu sou sete vezes aprovado no exame de ordem. Então, assim, eu escolhi um nicho, eu nichei. Então, a sua pergunta, na verdade, ela revela um desconhecimento sobre essa questão do próprio nicho. No meu nicho, eu sou referência. No meu nicho, todo mundo copia o que eu faço. No meu nicho, eu sou pioneiro em falar estratégia. Então, assim, eu tenho uma segurança para falar do meu nicho de exame de ordem que ninguém tem. E eu tenho história com isso também. Criei um monte de movimentos, anulei um monte de provas, reverti gabaritos, aprovei candidatos. Eu entendo de neuropedagogia. Quando você vai falar de estudar comigo, ninguém tem a densidade. Eu vejo, por exemplo, as pessoas falando, como é que é que falam? Estudativo. Cara, não existe estudativo. Todo mercado fala de estudativo. Por quê? Porque eles não sabem qual é o fundamento neurofisiológico do foco da conversão de memória de trabalho para memória de curto prazo, memória de curto prazo para memória de longo prazo. Consolidação. Como é que você conhece a fisiologia da formação da memória para depois se aplicar em metodologia de estudo e construir uma preparação que você, na hora da prova, lembre de tudo que estudou? Então, por que eu não advogo? Porque, cara, eu sou dono de um curso. Eu sou especialista no meu setor e eu ganho dinheiro no meu setor. O que eu estou dizendo aqui para vocês, e é extremamente importante, é, construam uma reputação num segmento de vocês, vocês vão ter o retorno. Por que eu não advogo? Porque eu sou um só. Posso até advogar? Posso. Mas eu sou focado no meu segmento. Eu sou dono de um curso preparatório, a gente tem cursos de prática jurídica, tem cursos de pós-graduação, carreiras policiais. Se você não enxerga que existe todo um trabalho por detrás de manter essa superestrutura de um curso, aí eu acho que você está com a visão meio limitada do que é nichar. O fato de você nichar não te faz pequeno. O fato de você nichar faz com que você seja reconhecido naquele nicho e ganhe muito dinheiro nele. Esse é o ponto. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, direito digital para quem quer advogar, porque veja, e aqui é importante isso aí saltar, tá? A live não é live de como montar seu curso jurídico. Aqui a live é como você advogar trabalhando em segmentos da advocacia. Por detrás de cada curso desse aqui tem um professor especialista. Tem um professor que atua no ramo. E olha que legal, esse professor está disposto a compartilhar o conhecimento dele para fazer com que você se torne alguém que tem player do mercado em relação àquilo. Como, por exemplo, direito digital. Isso aqui é um mar. Isso aqui é um mar gigantesco. olha aqui, prática trabalhista. Audiência trabalhista. O universo trabalhista é gigante. Esse aqui é um curso de prática específico para audiência trabalhista. Esse aqui é um curso olha só a especificidade. É um curso específico de rescisão indireta de contrato de trabalho. Altamente lixado. Esse aqui é a dor de cabeça de um monte de advogado que um monte de advogado atua não sabe fazer. Terceiriza. Terceiriza mesmo. E é um erro terceirizar isso aqui. Cálculo de rescisão trabalhista. Custo de cálculo. Então, assim, dentro da sua segmentação específica, é uma coisa interessante, você pode casar o trabalhista, por exemplo, com um previdenciário. você pode trabalhar um nicho específico em que você tem acesso ao cliente trabalhista e previdenciário. Como se trata de produto jurídico, você pode ter vários produtos, tem outros, por exemplo, prática de PJ. Isso aqui não traz dinheiro. Isso aqui ajuda você a instrumentalizar seu trabalho. Professor o previdenciário tem muito cálculo? Olha, tem. Tem. Claro, quando é uma coisa específica, tem menos, você não está vendo o universo todo, mas tem cálculo. O previdenciário tem cálculo, tem contagem de tempo, tem a questão de benefício, tem cálculo. O lance é, posso estar errado, peço desculpas, mas a sua pergunta me parece que ela leva a uma ideia de que você não gosta de cálculo. Eu também não gosto. Compartilho do drama. Mas o lance é, muita gente não gosta. Domina isso. Você se coloca na frente da maioria. esse é o ponto. Então, assim, tem muito cálculo? Não interessa. Domina. Para você entrar num espaço que muitos não entram. Isso é importante. Tem isso aqui também, a prática consumerista. Olha só como é específico. Ações contra companhias aéreas. Ações contra as companhias aéreas. Tem sistema fazendo tudo. Tem sistema fazendo tudo também. Verdade. Tem sistema fazendo tudo. Agora, depende da advocacia. Claro, se você tem uma advocacia maior que você pode construir um sistema, ótimo. Mas, vocês que vão começar, vocês que vão atuar, querem fazer isso para si mesmos, é importante conhecer. Eu não mesmo. Pois é. É importante conhecer. É importante ter esse controle. Deixa eu ver se o Giovanni vem agora. Tinha recusado outra vez. Algum curso específico que você vai atuar em duas áreas se identificam? Não. Na verdade, os cursos, eles são... Isso aí, quem faz esse casamento... O Giovanni não está entrando. Tenta atualizar o Instagram, Giovanni. Tenta atualizar o Instagram. De repente, você não está entrando porque está desatualizado o aplicativo. Ah, não tem? Tá, beleza. Na verdade, a complementariedade de cursos, porque a ideia do Jus 21 nesses cursos aqui é de nichar, é de dar ao cliente aquela visão bem... Cliente e o aluno, na verdade. Uma visão bem verticalizada de uma atuação, uma coisa muito específica. Claro, na prática, na atuação, você pode pegar, você pode ter várias soluções, um portfólio de soluções, na verdade. você pode pegar o cliente, uma solução que ele veio atraído por uma solução, outra solução também se aplica. Se você está pensando em um curso que se aplica mais de um problema, aí você está pensando em cursos de prática mais extensos. E essa não é a nossa proposta. A nossa proposta é você ter algo que vá direto de novo. Presta atenção nessa palavrinha. Que vá direto na dor do cliente. O cliente se identificar. o cliente teve um problema com a companhia aérea, nesse curso aqui da Fernanda Rangião. Teve um grande problema na companhia aérea. Qual o problema? Sei lá, perdeu o voo, não foi reembolsado, sofreu algum abuso, overbooking, qualquer coisa de voo aérea, extraviou a mala, qualquer coisa nesse sentido, entendeu? Você vai resolver aquela dor específica. você tem aqui, por exemplo, prática tributária. Esse é bem interessante. Recuperação de tributos. Que é do Girão, inclusive. Você vai focar só em recuperação de tributo. O que é algo extremamente interessante para quem vai atuar nesse segmento. Depende, claro, da área que o advogado vai atuar. Por exemplo, nova lei de licitações do André Albuquerque. É um curso muito específico, muito nichado de um universo novo. Você tem prática eleitoral, representações eleitorais. Nós vamos entrar aqui, direito eleitoral, eu já trabalhei em direito eleitoral há um tempo no começo da minha advocacia. Dinheiro é muito grosso. Dinheiro é... É muito dinheiro. Então, representações eleitorais é um segmento interessantíssimo. Por exemplo, prática criminal que tem aqui. Advocacia criminal. Aqui é uma prática mais extensa de advocacia criminal para atuação. Eu vi uma pergunta aqui. Qual foi a pergunta? Começou há um tempinho já. Você acha que pode ter um nicho com sub nichos subsidiários ao direito do futuro? Cara, qual a ideia? o que a gente fala de nicho em vez de uma atuação mais abrangente? Um nicho, aquela coisa, nicho, micro nicho, na verdade, a ideia por detrás dele é você trabalhar diretamente na comunicação com um público específico que sofre aquela dor. Você quer conversar com alguém. a pessoa para vir até você precisa de um diálogo. Ela precisa de alguém que vai entender o problema dela e tem uma solução para oferecer. Olha, eu resolvo. Por exemplo, veja só que coisa específica. Problema com companhia aérea. Isso é muito específico. Isso é muito guichado. Você tem aqui, como a gente mostrou logo no começo da transmissão, a questão do reajuste abusivo de plano de saúde. Isso são coisas da vida que acontecem em volume. Problema com companhia aérea. Acontece todo dia. Todo santo dia. Problema de plano de saúde. Acontece todo dia. A gente está tratando de segmentos de uma dor específica do cliente e o grande lance é você saber fazer e saber comunicar como você resolve a dor. De novo, você precisa saber comunicar como você resolve a dor. Por quê? Para você ser identificado. Para a pessoa olhar para você e te abordar procurando a solução. Ou você chegar e oferecer a solução. A pessoa opa, tem um problema aqui. Vai lá e resolve. Você precisa do curso para saber o que fazer. Você precisa do curso para saber como comunicar. E aí você usa as redes sociais, sua rede de contatos para comunicar. Você tem aquela solução específica. Você pode ter um portfólio de soluções específicas até de diferentes segmentos com ações que você monta um produto jurídico. De novo, a ideia do produto jurídico é você ter um fluxograma todo pronto das peças, do que falar, do documento, desde o começo, o atendimento do cliente, o contrato. Você ter as peças, os diferentes problemas, a redação pronta, se for o pedido de eliminar, se a eliminar não for deferida, o agravo, depois, a apelação já pronta para pronta em função do que decide. Porque como é um negócio muito segmento, as decisões se repetem. Você monta todo esse fluxograma pronto e, velho, o seu trabalho fica otimizado. você dá velocidade naquilo. Dá muita velocidade naquilo. E aí, você pode trabalhar com volume. Você pode trabalhar com volume em um segmento com alto nível de demanda. Essa é a graça da coisa. Esses cursos, eles foram pensados exatamente para oferecer essa perspectiva para o advogado. Você trabalhar com alto volume, claro, vai depender do seu esforço de se projetar a imagem. Mas você pode trabalhar com alto volume em um mercado em que as coisas são muito dinâmicas. E vocês não precisam sequer acreditar em mim. Entra na internet. Procura aí. Recurso de atendimento. Vamos brincar aqui. Vocês não precisam acreditar em mim. A internet está aí. Bora fazer uma brincadeira. vamos no Google. Está aqui o Google. Recusa. Plano. Plano. Saúde. Vou botar só essas palavras aqui. Gente, o que fazer? Recusa e assim vai. E assim vai. É algo, tem pessoal explorando aqui, outros, advogado, olha aqui, escritório divulgando, recurso de inclusão de beneficiários, por exemplo. Injusta recurso do plano de saúde, buscador aqui, tribunal de justiça, operador de seguros deve pagar danos morais, dano moral no negócio, negativo, judiciário falando aqui, tem escritório de advocacia divulgando, gente vendendo curso. o lance é a nossa ideia aqui com os professores que nós chamamos professores especialistas é exatamente oferecer cursos que entreguem o que vocês advogados estão procurando. Aquela formação específica com professor especialista para que você efetivamente caia no mercado, um segmento, de novo, lixado com alta demanda. Ponto. Essa é a conversa. Segmento lixado de alta demanda. Dores específicas do cliente, aquela coisa, o fato da vida, o dessabor específico da vida em relação àquilo. E esses cursos todos que nós lançamos aqui no Jus 21, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esses cursos todos que nós mostramos aqui para vocês no Jus 21, foram pensados, trabalhados para isso. Recursos de atendimento na área de plano médico, você tem prática penal que é específica, atendimento e delegacia e audiência de custódia. Uma coisa bem específica. E já especial criminal, outra coisa bem específica. Prática previdenciária, benefícios previdenciários para trabalhadores rurais, aposentadoria do professor no INSS, pensão por morte no INSS, prática de direito digital, perícia digital, qualquer coisa específica. Para produção de prova digital especificamente, a gente tem um debate muito amplo sobre o que aceita ou não. Por exemplo, a mensagem de WhatsApp para um dano moral. Como é que você faz para transformar aquilo em uma prova? Proteção e recuperação de dados, prática trabalhista, rota para audiência trabalhista, rescisão direta do contrato de trabalho, muito específico, cálculo de rescisão, todo advogado trabalhista tem que saber, PJE para instrumentalizar, isso aqui é muito interessante também, para instrumentalizar a advocacia, prática consumirista, assuntos contra companhias aéreas, prática tributária, recuperação de tributos, prática administrativa, nova lei de licitações, eleitoral, representação eleitoral, que é um pedacinho do direito eleitoral, prática criminal, advogacia criminal. Essa ideia, você adentrar nesse universo de acordo com o seu perfil, com a sua ideia de advocacia também, e construir o seu portfólio de clientes e que você tenha soluções e que você pode trabalhar com volume. No volume você ganha dinheiro. Você ganha dinheiro com uma ação só, mas se você tiver volume, você ganha dinheiro. isso é nichar. Essa é a graça, essa é a lógica de você se tornar, de você se tornar, digamos assim, microespecialista. E veja, a vantagem, você não precisa de uma formação extensa para advogar nessa professora. Esses cursos aqui, eles têm de 8 a 10 horas. você não precisa passar semanas e semanas estudando, você não precisa de um nível de sacrifício elevado, por exemplo, uma pós-graduação. Claro, quando você quer fazer uma pós-graduação, você está de olho na visão mais abrangente, numa construção de reputação como especialista, que em termos de mercado é extremamente interessante. A construção da reputação, a visão mais sistêmica de um específico mercado, é extremamente interessante. Mas aqui, o que a gente quer é atuação imediata em cima da dor de cliente. Bufo. Esse é o ponto. Então, quando você enxerga isso, você enxerga o seu escritório, de repente, no seu escritório, tem dois, três sócios ali, cada sócio vai se ocupar especificamente na construção da reputação num segmento. Cada sócio atua de forma complementar um ao outro. Por exemplo, o trabalhista complementa o previdenciário tranquilamente. Então, o consumerista que você está vendo aqui, a prática de direito digital, direito médico, que é um direito que cresce demais. A gente tem um nível de atendimento imenso no Brasil na área médica. É uma demanda gigantesca e tem um outro ramo também, mas aí seria uma aposta. Tem um ramo, por exemplo, que é um ramo insólito, que eu gosto muito como conceito, que é o fashion law. O fashion law é o direito da moda. Na verdade, eles pegam uma ideia oposta do que eu estou falando aqui, porque você tem um fashion law, você trabalha com a indústria da moda, que é uma indústria que não quebra, que é a indústria que na crise cresce e que ela precisa lidar com problemas trabalhistas, problemas de direitos autorais, problemas de contratos. A atuação do advogado num segmento econômico específico, fashion law. Não é da moda, não é o direito das modelos, é o direito do mercado, da indústria, da moda, que mexe com produtos de beleza. Cara, vocês já ouviram falar de uma influenciadora chamada Virginia? Virginia, ela vende produtos de beleza feminina, faz lives, e ela é excelente. Na verdade, ela fatura milhões, é uma máquina de fazer dinheiro. A área dela é a área do direito da moda. Ponto. Mexe com cosmético. Cosmético é uma área vinculada a isso aí. Mas o interessante é fazer mais de um... Caramba! Carla! Vou te fazer uma proposta aqui. Vê só. Proposta não. uma digressão, na verdade. Você é especialista numa coisa só. O cliente vem por causa daquilo. Mas o cliente é o quê? Ele é uma pessoa. Ele, como pessoa, ele tem problemas. Se for, por exemplo, um cliente pessoa jurídica, melhor ainda, tem muitos problemas. Eu falo isso porque eu sou sócio de uma pessoa jurídica, o sócio da pessoa jurídica tem muitos problemas. Então, quando você constrói uma relação com o cliente e aqui está a graça da coisa. É por isso que a inteligência artificial não vai substituir o advogado. Por quê? Porque o cliente confia em pessoas. O cliente não vai botar a demanda no robô. O cliente quer sentar com você, quer te ouvir, quer ser convencido com você e quer ter segurança se você atende bem. Aquele cliente que veio com esse problema de direito consumidor daqui a três meses, seis meses, cinco anos, dois anos, vem com problema de família. Daqui a seis meses ele vem com problema de direito médico. Aí o que você faz? Você vai dizer para ele, olha, não resolvo isso. você não vai dizer isso. Você vai resolver aquele problema. Você vai dar um jeito. Como é que você vai dar um jeito? Ou você faz parcerias com quem tem conhecimento técnico para resolver aquilo ou você tem sócios que trabalham com aquilo ali. Porque ele não vem até você em função do especialista naquele tipo de problema. Ele não vem a segunda vez não por isso. Ele vem porque ele confia em você. A relação é pessoal, é humana. Então, meu Deus, deu uma merda aqui. Não vou falar com o doutor fulano que resolveu aquele meu problema lá para ver se ele me ajuda. Isso que vai na cabeça do usuário, do cliente. Então, assim, vale a pena ter mais no curso? Vale. Óbvio. Por quê? Porque o ser humano tem uma demanda. É um problema de consumidor aqui, é um problema de família ali, é um problema penal ali, é um problema trabalhista lá. Você não sabe. E aquela pessoa, quando você estabelece, essa relação de confiança, você cria a correlação com ela, a intimidade com ela, ela vai procurar você, independentemente do problema. Por quê? Porque ela é leiga. Ela é leiga. Então, ela vai procurar você para você dizer para ela qual o caminho. Por quê? Porque antes ela confia em você, mas ela confia em você antes porque você tinha um marketing muito bom, uma atuação muito boa no micronicho, que atrai muita gente. quando você se especializa no micronicho, comunica isso, você vira uma máquina de atrair pessoas. O que você vai fazer com isso depois é uma questão estratégica. Você tem que transformar aquela pessoa em potencial cliente para futuras ações. Você precisa se relacionar à advocacia e a uma profissão relacional. Relacional. é aqui, olho para o olho. O que é que nós estamos fazendo aqui agora, exatamente agora? Nós estamos numa relação. Você está ouvindo o Maurício falar assim, o cara tem razão. Você pode vir a comprar o curso de prática ou não. De repente, se eu estou sendo capaz de convencer você ou não. Você vai comprar o curso de prática, você vai ver a eficiência. Pô, gostaria desse curso. Vou ler outro. Vou indicar outro. Por quê? Porque é relacional. Qual foi a pergunta aqui? Eu tenho um cliente que só me manda demanda na área de tributária e empresarial. Eu faço parceria. Pois é. Hoje você faz parceria, que é importante. A verdade é que depende também da forma como você faz parceria. Por exemplo, você tem um cliente, ele te manda uma demanda, você não tem um conhecimento naquele segmento da demanda do cliente. Tem duas formas de parceria. A esperta e a burra. E eu não estou querendo te ofender. Qual é a burra? Você procura um colega que faz e divide, faz o acordo lá, divide meio a meio, 30, 30, 30, 70, não sei. Você divide e o cara fica com o grosso. Essa é a forma de parceria, que é uma forma de parceria horrenda. Por que horrenda? Porque você pega o cliente e coloca para ele se relacionar com outro advogado. Você está perdendo o cliente porque a construção é relacionada, não é em função da sua competência. É você, pessoa. Você está jogando para outro advogado a relação que era para ser sua com o cliente. Isso não pode acontecer. A parceria é você arranjou o cliente, você conversa com outro advogado, outro advogado vai te dar assistência técnica, ele vai ajudar você a fazer as coisas em troca de um percentual, mas a comunicação cliente e advogado é você com o cliente. Você nunca delega o cliente. você nunca coloca outro fora do seu escritório para lidar com o cliente. Se você fizer isso, você vai perder o cliente. E vai perder o quê? Todas as futuras ações e indicações que aquele cliente pode dar. É um trabalho que você constrói aquilo lá na frente da futura. Porque é um trabalho relacional. Então, parceria tem que ser pensada. Agora, se você tem um cliente que lhe dá muito clientes, naquele tipo de segmento, mergulha lá. Torne-se boa para você resolver. Abra um braço dentro do seu escritório ou você se qualifica, o sócio se qualifica para atender aquilo e vocês não perderam os clientes. Está dando dinheiro para o amigo? Pois é, está errado. Não pode dar dinheiro para o amigo. Na verdade, eu tenho interesse nessa área, mas pego, gosto das outras demandas. O cliente confia por hora. Eu tenho interesse nessa área, mas pego. Gosto das outras demandas. Lucélia, deixa eu te dizer um negócio do sério. Advogado gosta de dinheiro. Advogado gosta de dinheiro. Dinheiro. Se está vindo demanda, não interessa se é um assunto cascudo, chato, não sei o quê. É dinheiro. Você vai abrir mão de dinheiro? Essa é a pergunta. A resposta que você quer dar é você. É mais para não perder o cliente. Pego tudo. O que eu não sei, eu faço parceria. Perfeito. Mas vai melhorando a sua infraestrutura. Se está vindo cliente, invista na infraestrutura para poder atender. É isso, eu adoro. Pois é, todo mundo gosta de dinheiro. Nós estamos falando exatamente disso. Construção de uma carteira de clientes. Por exemplo, como estratégia. Veja só. Eu sei, mas não gosto de tributário, mas você gosta de dinheiro. Olha só. Olha só. Falando em dinheiro. Imagina que você vai fechar com o cliente. Presta atenção. Presta atenção. Você vai fechar com o cliente e você vai precificar seu trabalho. Vou pegar um caso hipotético aqui. Você vai chegar para o seu cliente e vai dizer quero seis mil reais. Ou, alternativamente, quero três mil. Isso é estratégia de venda. Por quê? a precificação daquilo na média que você tem que ter essa dimensão é tanto. Você oferece um pouco mais caro. O cliente vai reclamar porque o cliente reclama. Você oferece uma solução que é a solução que você quer vender. Você não quer vender o seu serviço por seis mil reais. Você quer vender pela sua segunda solução. Você usou o quê? Um lastro. Na segunda solução, que é de três mil reais, você vai dizer quero três mil reais. Já que você não quer pagar seis, que você usa como uma espécie de argumento, já que você não quer pagar seis, você vai fechar por três. Nesses três aqui, eu quero ainda um percentual, um sucesso de dez, quinze, vinte por cento. A pessoa vai pensar, né? Caso ganha um pago, se não ganhar, não paga. Ele vai achar vantajoso. Ser totalmente psicológico. E você ainda vai cobrar uma taxa de manutenção da ação. Inclusive, pagava por boleto, que o cara vai pagar para você todo mês cenzinho. Cenzinho. Onde você vai ganhar mais? Ganhar seis mil, dobro, de cara ou pegando esses três mil, uma perspectiva de porcentagem no sucesso e mais cenzinho por mês. Olha a engenharia por trás disso. se você cobra uma taxa de manutenção do processo, você dá todas as justificativas que você quiser nisso aqui, você... Vamos lá, eu não sou bom de matemática, mas o básico eu sei. Você tem um processo. um processo. Você tem um processo. Você cobra 100 por mês. Ao longo de um ano, esse um processo vai te render quanto? 1.200. Você queria 6 mil. ao longo de um ano, você começou com 3 mais 1.200. Você já chegou a 4.200. Quanto tempo vai durar o processo? Eu não sei. E você queria ganhar os 3 mil. Você jogou 6 mil para cima para você fazer exatamente a venda aqui, que é a venda que te interessa. mas tem um lance mais interessante nisso aqui. Um processo rende 1.200. Mês. O que você faz com o processo? Quando ele tem que pagar mensal, você transforma o processo em um ativo. A mágica está aqui. Você transformar o processo em um ativo. O que isso significa dizer? que o processo pelo simples fato de existir vai deixar dinheiro para você. Ele é um ativo. Ele te dá receita, fluxo de receita. Olha isso. Pelo simples fato de existir. Durando um ano, dois, três, quatro, cinco. O cliente paga e nem percebe. Multiplica aqui 1.200. Você quer trabalhar com volume? 1.200, que é um processo, multiplica por 10. 1.200 é um ano. Se você multiplica por 10, você está falando 10 processos rendem para você 12 mil ao ano. 100 processos rendem para você 120 mil ao ano. Sem você fazer nada pelo simples fato do processo de existir. Claro, você vai trabalhar pelo processo? Vai. mas isso aí está na precificação dos 3 mil. E ainda tem o percentual lá na frente. Ou seja, você nesse tipo de advocacia que a gente está trabalhando aqui, em que você trabalha com volume, claro, nem todo processo cabe isso. Nem todo processo cabe isso. mas você que vai trabalhar com volume, prospecção de clientes, com ações específicas que vão dois específicos, você monta um portfólio de cliente, você paga todo o seu custo operacional, ainda sobra para te remunerar. Então, o simples fato do processo existir. Afora os honorários, afora a percentual no sucesso, afora a sucumbência. Transforma a advocacia em o quê? Um negócio extremamente interessante. E o grande lance desses cursos de prática aqui é que eles abrem a porta para vocês montarem portfólio. Abra a porta para vocês montarem carteira de clientes. Eu acho isso muito, muito, muito interessante. Dores específicas, relação com o cliente, cobrança de, estratégia de cobrança, faturamento. Por quê? Porque você não está tentando inventar a roda, você está oferecendo uma solução prática para aquele tipo de dor. E dor em vários segmentos, são segmentos, na verdade, de grande demanda. Direito do consumidor, direito médico, previdenciário, trabalhista, a gente está falando de volume. Volume grande. grande. Então, a ideia desses cursos, associada com outras estratégias, que vocês estão ouvindo agora, inclusive, ajuda demais vocês a alavancarem carreira. Essa é a ideia. E os cursos, e os cursos, estão com desconto de 40% no site. Esse aqui, por exemplo, de advocacia criminal, a gente tem aqui o de direito médico, entendeu? Cara, esse valor aqui, para essa proposta específica, para a perspectiva do que ela ajuda a construir para a sua advocacia, não vale nada. Está de graça. Está de graça. De graça mesmo. Então, é um investimento. É aquele conhecimento que vai abrir a sua cabeça, vai permitir você atuar e você vai trabalhar com volume. É saber o que fazer, saber comunicar, aplicar estratégias, que são estratégias de... da lógica do mercado da advocacia, que a advocacia é uma empresa. Claro, não leva registro da junta comercial, a gente sabe que não, tem que ser na seccional. Mas a lógica é de empresa. Faz isso e você cresce. Essa é a ideia. Beleza, jovens? Então, acessem o jus21.com.br, olhe os cursos que tem lá, ver se encaixa dentro do planejamento de vocês ou se vocês estão querendo começar, cria a comunicação de função do que o curso oferece e começa. Porque realmente a ideia de você crescer através de micro segmentos em que você trabalha com dores específicas, ela é muito interessante. que são cursos que você não vai levar meses fazendo. É coisa de duas semanas em fazer. E olhe lá. Beleza? Obrigado pela participação. Qualquer coisa me manda um inbox aí e todos os cursos no site do Jus21 estão com 40% escudo. Bota a cabeça para pensar, pense no seu escritório de forma muito estratégica que a coisa vai acontecer. As aulas são gravadas, Lari. As aulas são gravadas. Ao vivo não compensa porque você vê o momento que você quiser ter acesso ao material no momento que você quiser você faz seu planejamento. Beleza? Valeu, galera. Beijo para vocês. Ah, eu vou botar no Stories aqui o link direto para os cursos de prática no final dessa aula aqui. Terminando, já bota aqui no Stories. É só clicar. Vocês vão ter acesso exatamente a isso aqui que eu estava mostrando. Façam a escolha de vocês e bora começar. Valeu!